Os jogadores na Lúcia, o típico estádio russo de Kazan, um túnel longo desde os balneários até ao campo. Os jogadores foram antes de mim para o jogo, eu ainda tinha que fazer qualquer coisa rapidinha que se faz sempre ao intervalo, os jogadores vão, o jogo começa e eu vou assim, em passo acelerado no túnel. Quando vou no túnel quase a chegar ao campo, vem o bala ao térmico. E dizem assim, Mário, onde é que vai? Fui expulso. Fui expulso. Fui expulso. A questão do tempo a acabar com a história, acabamos com a história do presidente.